Bom dia, Oloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Oloares, até agora, cinco meses de investigação e já ficou comprovado que pelo menos 80 exemplos desse tipo de documento que foi entregue à faculdade tentando ali fraudar e entrando. Agora, presas, pessoas que já foram presas temporariamente, são 19 alunos. A maioria deles, pessoas que estavam estudando em uma universidade de medicina de Rio Verde e essas pessoas foram presas na sala de aula mesmo. A maioria também desses alunos, são alunos que vieram da faculdade do Paraguai e entraram nessa faculdade em Rio Verde de forma irregular. Vamos entender melhor essa investigação. Quanto aluno estava tentando entrar e alguns até entraram, já foram até presos, de forma irregular. A Polícia Civil recebeu há cinco meses uma denúncia de uma universidade aqui de Goiás levando ao conhecimento nosso de que havia possibilidade de alunos estarem ingressando naquela faculdade com utilização de documento falso, até porque o ingresso do aluno no curso de medicina se dá de duas maneiras, pelo vestibular e pela chamada transferência externa. Tem direito à transferência externa um aluno que esteja em uma faculdade no Brasil e, consequentemente, tendo vaga em outra faculdade, ele pede a chamada transferência. Neste caso, as pessoas presas hoje, temporariamente, às 19, pegaram documento falso de outras instituições. Nós identificamos que pelo menos oito instituições de medicina de curso superior aqui do Brasil foram vítimas dessas falsificações. Utilizando dessa documentação falsa, apresentou no processo pela fase prática de formação e hoje, portanto, com a deflagração da operação, a Polícia Civil deu um passo significativo, outras diligências serão tomadas, há informações que outros alunos podem estar em outras universidades também utilizando de documentação falsa, motivo pelo qual a Polícia Civil aprofundará no sentido de responsabilizar todos eles que, porventura, fizeram uso de documento falso. Agora, na prática, o passo a passo desse sistema cribidoso, explica para a gente. Foi constatado pelas investigações que parte desses alunos, eles eram oriundos de faculdades do Paraguai, todos são brasileiros, mas lá estavam parte deles estudando. De posse dessa documentação falsa, ou seja, que eles estavam em alguma faculdade do Brasil, eles pediam a transferência para a universidade, alguns campos aqui no estado de Goiás e conseguiram ingressar, tanto que hoje, na ocasião das prisões, eles estavam cursando, curso de medicina, estavam na sala de aula, inclusive, em atividades, foram presos e, consequentemente, agora, com essa investigação, dando andamento nas investigações, nós possamos agora aprofundar e, consequentemente, responsabilizar todos aqueles que, direto ou indiretamente, colaboraram com a falsidade desses documentos. Eles responderão, a princípio, por falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa e parte deles, pelo fato de já estarem no internato, mesmo com assistência do médico preceptor, que é o médico professor, já estava em contato direto com a comunidade, então, portanto, fazendo atendimento de saúde, causando risco a essa população, motivo pelo qual eles também foram indiciados no crime de perigo para a saúde ou vida de outro. Olá, Ares, alguma pergunta? As faculdades, né, ou a faculdade onde esses alunos estavam matriculados em Rio Verde, a faculdade tinha conhecimento disso ou se considera enganada também? A faculdade, ela tinha conhecimento disso ou também é vítima? A faculdade é vítima e assim que ela tomou conhecimento que poderia ter alunos com utilização de documento falso, ter ingressado no curso de medicina, levou o conhecimento da polícia civil, motivo pelo qual foi dado início às investigações há cinco meses e hoje com a deflagração da operação e foi fundamentalmente a presença da faculdade, levando ao conhecimento da autoridade policial, que foi possível, portanto, a identificação, nesse primeiro momento, dessas 19 pessoas e agora, com o transcorrer das investigações, nós imaginamos que outros alunos podem estar também em bancos escolares aqui no Brasil com a utilização de documento falso. Delegado, agora, documento falso, tem ainda já uma suspeita de quem está fazendo essa falsificação? Porque deve ser um esquema muito bem arquitetado, inclusive até com pessoas, né, oferecendo essa falsificação, cobrando caro talvez por isso, como que está essa questão? Isso, isso é objeto de investigação também, agora a polícia civil aprofundará, porque sabemos que esse documento foi produzido possivelmente por outras pessoas e esses alunos fizeram uso desses documentos mediante pagamento. Há informações que esses históricos escolares falsificados que fizeram com que eles entrassem em faculdades aqui de Goiás, houve um pagamento de cerca de 40 a 80 mil reais, isso está nas investigações, mas agora, com o andamento das investigações, a polícia civil irá naturalmente aprofundar. Delegado, e dentro desses, entre esses presos, o que mais chamou a atenção da polícia? Parece que tem até pessoas da mesma família. É, chama a atenção que pelo menos quatro, haviam quatro casais, portanto, quatro marido e mulher estavam cursando a faculdade de medicina com utilização do documento falso. Há também uma mãe que foi presa, na data de hoje, na Bahia, que também utilizou o documento falso aqui em Goiás, e ela havia também falsificado para os seus dois filhos e também para o seu irmão. Eles não conseguiram o ingresso, em razão de falta de vaga nesse processo externo, mas fizeram uso de documento falso. E também chamou muita atenção, em razão de serem da mesma família, como outras situações, de serem, possivelmente, de outros, do mesmo estado, da mesma cidade. Ou seja, demonstra que eles têm um vínculo entre eles, motivo pelo qual eles também foram indiciados na Associação Criminal. Obrigada pela sua participação. O Loares é com você. Pois é, aquela história, né, Ariane? A gente está falando de pessoas que têm muito dinheiro, que para pagar 40, 60, 80 mil reais para falsificar documento da entrada numa faculdade aqui no Brasil, no caso aí de Rio Verde, a pessoa tem que ter dinheiro. Não é todo mundo que tem 40, 80 mil reais. E, por outro lado, o questionamento que eu faço é, um cidadão que faz isso, falsifica documento, para entrar na faculdade, quando isso se conseguisse informar, que tipo de profissional era esse que estaria no mercado? Ou seja, poderia cobrar para fazer qualquer coisa errada, porque caráter já não tinha de jeito nenhum. Obrigado, Ariane Cândido, acompanhando aí na Secretaria de Segurança Pública.